JURARAM QUE ELES SERIAM ODIADOS SEUS CORPOS DEIXADOS PARA APODRECER SUAS ALMAS MANCHADAS COM SANGUE UNIÕES FORAM DESFEITAS PELA FORÇA DA ESPADA PERDIDAS NA ESCURIDÃO, SUAS ALMAS CHORAM AQUELES QUE AMAM, VÃO MORRER AQUELES QUE AMAM, VÃO MORRER BASILISC, O PERGAMINHO SECRETO DOS COUGAS VERSÃO BRASILEIRA, ALAMO VERSÃO BRASILEIRA, ALAMO MORRER 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 Dois ficaram para trás. Pelas vozes, o da esquerda é Muroga Ryoma. E o da direita é Kisaragi Simon. Esse Nenki fez os dois tomarem a poção secreta da cegueira. Mas não conseguiu acabar com eles. Você que está parado aí, seria o Yakushi de Tenzen? Não é essa voz. Está voando como que para nos atrair. Se eu saiba, por aqui. O vilão desapareceu. Com certeza, está escondido por aqui, bem perto. Estamos em dois. Ele não vai usar nos atacar. Por enquanto, vamos deixá-lo. Mas... O vilão resolveu se esconder. O que significa que não é a senhorita Oboro. Apesar dos olhos místicos com os quais ela nasceu, Aoboro não entende nada de luta ninja. Mesmo assim, pode ser que nós dois tenhamos caído numa armadilha dos igas. Será? Entendi. O Genosuke, que foi atrás do falcão. Na verdade, era o Simon. Foram brilhantes. Mas você... Bom trabalho. Nenki. Hotarubi. Eles mereciam fazer parte dos dez de Iga. Me enganaram por completo. Nenhum dos dois pode enxergar. É uma pena que não tenham visto o companheiro. Não. Nós dois o vimos. Com os olhos da mente. Podemos nos despedir e orar por ele. Você zomba de mim? Ria, uma. Então... Veja isso também com os olhos da sua mente! Genosuke. Genosuke. Eu pretendia te matar. Somente depois que você testemunhasse a aniquilação dos Kougas e o meu casamento com a senhorita Oboro. Mas parece... Que os céus querem que seja agora mesmo! Calma, Tenzen. Preste bastante atenção. Pegue os que restaram dos dez Igas. E volte para Tsubagakuri. Então, aguarde a nossa audiência com o Shogun aposentado em Sunpo. O nosso desejo... É realmente terminar com as hostilidades atuais. E também... Com essa inimizade que começou na batalha... Na era Tenchu... E que durou quatrocentos anos. Os dois lados sabem muito pouco sobre a verdadeira história. E se sacrificaram demais. Portanto, eu tenho uma proposta a fazer. O que me diz de colocarmos um fim a essa luta... Para que essa longa rixa entre nós finalmente chegue ao fim? Pedimos isso a você que nós reconhecemos como o líder dos Igas e representante da senhorita Oboro. Este é o desejo verdadeiro do senhor Genosuke. O líder dos Kougas de Mandidane. Ryoma. Mas que bobagem é essa agora? Tornou-se covarde, Genosuke. Explique a carta que mandou com o desafio. Ele teve que mandar. Até do nosso lado, muitos desprezam os Igas com veemência. Ryoma. Acho que está compensando a sua cegueira. Utilizando uma linguagem bastante perspicaz. Vem, guarda! Droga! Existe um limite para tudo! Yaku-chi de Tenzen. Não haverá a possibilidade de assistirmos ao seu casamento com a Oboro. Então está conformado? Não, exatamente. O motivo é que você vai morrer antes disso. A cegueira o deixou meio maluco também. Mas senhor Genosuke... Tudo bem. Olha para ele, Ryoma. É que você vai morrer antes disso. A cegueira o deixou meio maluco. A Cegueira o deixou meio maluco. Ele está afastado. E Ryoma? Ele está afastado. A cegueira é a cegueira. Para ele, Ryoma é que ela está afastado. É difícil sobrepujar um mentor como você. Não mereço essas palavras. No momento, sou apenas seu substituto na escuridão. Está enganado. Você olhou através de mim. Até o Simon e a Kageiro estão preocupados. Eu sou um líder inútil. Nós podemos entender como se sente Sr. Genosuke. E também sabemos que a angústia é realmente profunda. E por enquanto, estamos incapacitados de enxergar as coisas por uma perspectiva favorável. Se tivéssemos sabido do fim do pacto antes dos Ziggas, talvez tudo tivesse sido diferente. Agora não tem mais retorno. Não quero perder todos vocês. Eu devo tudo aos Kogas. Vocês me apoiaram. Sr. Genosuke! Sr. Genosuke, não está ferido? Não se preocupem. Por sorte, estão ilesos. Oiakoshi de Tenzen. Os nomes do Nenki, da Hotarubi e do Amaiô Díngoro estão riscados com sangue. Provavelmente, é o sangue do Guiobo. Ele lutou até o fim. Sr. Genosuke, o falcão acabou escapando de nós. Juntamente com o controlador dele. Quando virem o falcão de novo, matem-no, juntamente com o acompanhante. Mesmo que seja Sr. Itoboro, a ordem deverá ser cumprida, Sr. Genosuke. Com certeza. Ela é uma mulher iga. Saima, Kageiro, por que o olhar de surpresa? O Sr. Genosuke me pediu para olhar para o Tenzen no momento oportuno. Ryoma, Kageiro, por favor, eu peço que vocês acompanhem o Sr. Genosuke até o Kazaki. Mas o que vai fazer, Sr. Simon? Eu tenho um negócio não terminado com este morto. Eu o temia muito. Eu o temia por causa de suas habilidades, e no fim ele se mostrou muito fraco. Decepcionantemente fraco. Baselisk, o pergaminho secreto dos Kougas. Pousada em Shiryu, na estrada de Tokaido. Sinto muito aqui, Kegino, por insistir em tomar um banho. Imagina, o ar salgado é tão grudento. Deve ter ficado muito desconfortável. Eu é que lamento por não ter percebido. Sr. Itoboro, você será minha esposa. Sua avó a criou para ser a próxima líder dos Ziggas. E para garantir a longevidade da linhagem, você precisa de um marido valoroso. Esses seios jamais tocados pelo Ginosuke ficarão quentes ao meu toque. Aqui, Gino. Aqui. Por favor, esfrega com mais força. Os flautistas. Hã? Aqueles músicos no barco, será que eles foram contratados? Aham. Foram. Papai! 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 Onde o menino estaria agora? Eu não sei. Deve ter seguido o seu caminho. Ou quem sabe... Bom, quem sabe está até nessa pousada. Eu queria ouvir de novo. Nossos caminhos podem se cruzar, sabia? O concheiro já se recolheu? Ainda não o agradecia adequadamente. Tudo o que o Koshiro teve que suportar foi duro. E teria que ser antes do Tenzen voltar do patrulhamento. O Sr. Koshiro está acompanhando o Sr. Tenzen. Eles pretendem matar o Muroga Ryoma esta noite. Já devem estar perto de Komaba. Mas como? O Koshiro não enxerga nada. Olha, eu tentei... Impedir que ele fosse. Você teme pela minha segurança? Não, não. É que o Koshiro... Não estamos aqui por prazer, Akigino. Eu sei. Por favor, me perdoe. Saiba que na estrada... Companheiros de viagem podem ajudar mais do que amigos. Não, eu não acredito nisso. Após todos os Kougas serem mortos... Haverá duas cerimônias. Será interessante. Mas não é... Não é bem assim. Não se preocupe, Sr. Itoboro. O Sr. Koshiro está... O Sr. Koshiro está bem. Akigino. Com certeza, ele está bem. O Sr. Tenzin. O que aconteceu no barco... Foi uma farsa. Para atrair os ninjas Kougas... Que espreitavam... Nas sombras. Onde... Onde foi parar? Sr. Tenzin. Onde o Sr. está? Sr. Tenzin! Falcão! O Sr. Tenzin está bem? Para onde ele foi? Onde ele foi? Onde ele está? Por que isso aconteceu? Quando? E por que eu comecei a odiar os Kougas? Princesa. Vou proteger você e os Ziggas. Os Ziggas que me criaram. Princesa. É claro. Eu vou levá-la para longe daqui. E vou ficar para sempre ao seu lado. Para sempre. O que eu posso fazer? Nessas condições. Kouga Guinosuke. O seu amor. Pela Sr. Itogoro. Está satisfeito com essa situação, não é? O Sr. Genosuke, volte! Ele se foi. O Sr. Genosuke se foi. Ele foi embora. Você gosta de um Kouga? Eu queria que todos os Kougas morressem! Seu andar está pesado. Não está seguro de si, Sr. Genosuke. Mas eu não o culpo. É coisa da juventude. No entanto, o tempo passa inclemente. E na qualidade de encarregado da sua proteção, pode ser um erro meu dizer o seguinte. Não tenha certeza. Até ser o último Kouga remanescente. Eu vou pedir desculpas ao Sr. Dandio no inferno. Não. Nem mesmo o Sr. Dandio tem o direito de criticá-lo. Por quê? Algum problema, Yoma? Alguém está se aproximando de nós. Vocês são Kougas? Essa voz é Shikuma Koshiro. Alguém está se aproximando de nós. 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 Alguém está se aproximando de nós.